A igreja no Brasil enriquecida pela presença e testemunho de fé de cada um dos seus membros e são muitos milhões de cristãos católicos neste país se apresenta agora diante dos milhares, muitos milhares de comunicadores que estão a serviço da igreja só na pastoral da comunicação nós temos o segundo grupo maior de evangelizadores no Brasil, só perde para os catequistas, catequistas é o número maior depois dos catequistas são os agentes da pastoral da comunicação que para esclarecimento de todos não são aqueles que fazem o cartaz, ligam o computador, ajustam o som pura e simplesmente não, os agentes da pastoral da comunicação são evangelizadores assim também queremos agradecer todos os relações públicas, os jornalistas, os publicitários que colocam os seus dons, os seus conhecimentos a serviço da igreja agradecemos as TVs, as rádios, todas e todas as redes sociais onde com mais facilidade nós temos chegado ao coração de cada pessoa, de cada família mas nós queremos também agradecer esta obra espetacular essa obra prima de comunicação que é a pessoa de Jesus nós seguimos a ele e no dia da ascensão podemos dizer assim, Dom Romo de certa forma termina um certo privilégio do povo de Israel que pôde conhecer Jesus pessoalmente enquanto ele ali estava lá naquele tempo mas depois da ascensão de Jesus vai para o céu ele se torna presente em todos os lugares de modo que todos nós podemos dizer somos contemporâneos de Jesus caminhamos e ele caminha aqui conosco ele nos anima, ele nos estimula comunicadores aprendam sempre com Jesus a comunicar de uma maneira muito bonita a boa nova do evangelho de modo que a comunicação católica seja uma boa informação nunca uma informação truncada com outros interesses que a comunicação e os comunicadores católicos estejam a serviço da verdade da justiça e da paz que os comunicadores católicos sejam identificados pela sua comunhão profunda com a igreja e a caminhada da igreja no Brasil não é verdadeira comunicação que difama, maltrata, destrói, que mente portanto, esse tanto de gente a serviço da comunicação com certeza sinaliza em cada ponto do país que o reino de Deus já está no meio de nós obstante, não obstante, todos os sofrimentos que vivemos parabéns a todos os comunicadores este é o quinquagésimo quarto o primeiro foi no dia 7 de maio de 1967 e foi uma proposta do concílio Vaticano II assumida por Paulo VI e ali ele intitulou a primeira mensagem os meios de comunicação sociais para dizer que são modernos instrumentos de comunicação e precisam ser bem usados em função do crescimento do reino parabéns a todos e que Deus os abençoe profundamente neste caminho bonito que estamos fazendo como igreja orientada pela CNBB e que estamos fazendo como igreja